E vai, diz a Maria, e vai. Olá, tudo certo com vocês? Eu estou falando baixinho em Maria para não estragar os teus ouvidos, para não danificar os ouvidos da Maria. Gente, obrigado pela participação de vocês em mais um episódio do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, pessoas que inspiram, né, Dom Rafael Silva. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo e criador desse podcast. E antes de apresentar o nosso convidado, antes do Rafael falar dos patrocinadores, vou pedir para vocês se inscreverem no canal Real Rafa Silva do YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas vão ser publicadas, aproveita para dar um like ali também e para compartilhar esse vídeo com quem você acha que deve aprender um pouco mais com empreendedores da nossa região. Então, também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde e quando bem entender. Tudo certo? Tudo certo, Pancho. Vou falar rapidamente dos patrocinadores. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia, um orgulho de Blumenau, nascida aí na companhia Hering, que hoje faz um sucesso desgraçado. Obrigado demais a ProWay, Nayara, Guilherme. Se você quer mudar de vida, está pensando em tecnologia, conversa com esses caras. O Sérgio Tomil, Nayara e o Guilherme estão lá para ter maior sucesso dentro daquilo que você espera com relação à tecnologia. E também a Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Obrigado demais vocês, Fernando, Isidoro, Eli, todo mundo lá que apoia também esse projeto para a gente conversar com gente incrível, sensacional. Está pensando em comprar, está pensando em vender algum veículo, conversa com esses caras, trabalha de segunda a segunda. Então, bate um papo com eles que eu acho que vai ser muito importante. Lojas em Blumenau, Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. E também a... Meu Deus, some às vezes, desculpa. E também a Premiere Soft do JP e também do Rodrigo, que também teve aqui. O Rodrigo, não sei qual que é o episódio, preciso descobrir, mas que teve aqui e contou um pouco da história da Premiere. Obrigado a Premiere Soft. Uma empresa, uma fábrica de software e também de outsourcing. E é bacana demais a história deles. De mais, demais. Vale recuperar a entrevista dele lá atrás. É a segunda melhor empresa para se trabalhar no ranking de tecnologia no Brasil. Então, conversa com o pessoal da Premiere Soft. Se você quer um dev para chamar de teu, chama lá o pessoal que eles vão realmente poder ajudar vocês. E também, se você tem uma ideia de aplicativo ou software, conversa com esses caras. Eles são os caras para você conhecer. Eu acho que é concorrentes. Não são os teus concorrentes? Cara, são. Mas são parceiros. São parceiros. São parceiros. Não existe concorrência em tecnologia. Eu já senti isso, já percebi. Obrigado demais. Com o que a gente está falando hoje? Já tem um pacote aqui. Estou feliz da vida, porque quem me conhece sabe que eu sou formigão. E aqui tem um pacote de donuts aqui. Donuts. Que a gente vai depois mostrar para vocês nos stories, no Instagram, enfim. E isso está aqui porque o Dom Giovanni Lograsso, é o nome desse senhor que está aqui. Senhor, um jovem senhor. Um jovem empresário que veio de Balneário Camboriú para falar com a gente. Ele que é o empreendedor da Donuts Now. O que a gente pode dizer, já que é uma rede de produção e venda de donuts. É. Estamos no caminho para virar uma rede de franquia também. No Brasil, nacional e talvez internacional. Olha que bacana. É sobre isso que a gente vai falar também. Estamos tendo propostas. Falando de investidor é ágil. Estamos tendo propostas. A gente vai falar de todo esse planejamento. Você deve ter percebido pelo sotaque que o Giovanni não é daqui. Ele é italiano. Veio parar aqui. Não sei como. Como a gente vai descobrir nessa entrevista. Uma caravela não. Não, não foi na caravela não. Não tenho nem ideia. A gente vai ter que saber. Enfim, Giovanni, obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha. Me conta um pouco. Como é que tu foi parar aqui no Brasil? Me conta um pouco da tua história. A minha história é bem conturbada se começo. Hoje tenho 34 anos. Veio morar no Brasil com 29. Então, em 2016, cheguei em dezembro. Poxa, teu português está incrível. Sabia falar português antes, não? Não, não sabia falar. Aprendeu o quê? Aprendi, aprendi. Caramba. Na marra. Na marra. A sobrevivência. Ele vai pegando as gírias. Na marra. A melhor escola do mundo, a sobrevivência. Aí, cheguei em 2016. Na verdade, assim, a minha vida... Eu comecei a viajar pelo mundo aos 24 anos de idade. Saiu da Itália para viajar ao mundo. Saiu da Itália, isso. Que lugar da Itália? Eu sou da Sicília, Marsala, cidade de Marsala. Aí, eu me formei na economia na Itália. E aí, estava num momento assim de perdição, sabe? Acho que todo mundo passa por isso, né? Na juventude e tal. Não é de perdição, né? É um momento de reflexão. Sabe o que você quer fazer? O que vão fazer da vida? Realmente quero isso, não quero. De transição. Transição. É verdade, isso aí. E aí, foi até um... Depois do livro que eu li do Paulo Coelho, o alquimista. Na época, eu não sabia nem quem era brasileiro o Paulo Coelho, né? Ainda não sei usar esse microfone aqui. Não tem estresse. Não tem problema. Está tudo certo. Que é italiano. Italiano fala com as pessoas. Italiano gosta de ir para lá, de se mexer. Aí, depois de ter lido o livro O Alquimista, decidi viajar. Eu fui para a Austrália. Aí, na Austrália, eu fui para passar feiras. Na época, eu queria aprender a falar um outro idioma. Passaram seis meses, assim, de experiência, né? De trabalho também estudante. E acabei ficando cinco anos, né? Na Austrália. Cinco anos, é. Nesses cinco anos, comecei. Quando cheguei lá, não sabia fazer nada de trabalho, assim, de cozinha, gastronomia. Mas, sendo italiano, não sabendo falar inglês, a única oportunidade que eu tinha na época era realmente me enfiar num mundo mais de italianos e tal, né? A maioria tinha restaurante italiano lá, os italianos, né? Sim. E aí, fui procurar. Na época, na verdade, me aproximei de um cara que era greco, né? Mas ele tinha uma paixão pela Itália e tal. Ele estava abrindo um restaurante italiano. Aí, ele falou, ah, eu estou precisando de um garçom italiano e tudo mais. Mas, ele me colocou no restaurante dele greco, como lava-prato. Aí, entrei na cozinha, na parte da cozinha, assim, a parte dos bastidores do restaurante. Sim, por trás das cortinas. Isso, por trás das cortinas. Eu nem sabia como era feito lá, né? Mas, tu gostavas da cozinha ou isso foi uma necessidade que ficava mais fácil de trabalhar ali? Foi a questão do mais fácil para o sendo italiano, mas também eu venho de uma família, minha avó, minha mãe, assim, sempre adoraram cozinhar. É, italiano, cozinha tem tudo a ver, né? Eu acho que está meio na nossa beia, né? Assim, a partir da gastronomia, né? Então, foi mais fácil para mim me aproximar da questão do restaurante e tal, né? Só que, na época, eu não sabia fazer nada, nem tinha me aproximado, nunca tinha cozinhado. Por isso, começou lavando prato e arrumando tudo, né? Lavando prato e tal, dali eu comecei a me apaixonar pela gastronomia, comecei a pedir para o meu mesmo chefe, pedir, ah, posso começar a ser auxiliar de cozinha? Gostava de cortar, essas coisas, aí comecei a aprender, cortar, mas era tudo cozinha quente, né? Nada de gastronomia de doces, né? Vamos dizer assim. É, aí comecei a me apaixonar porque me inscrevi numa escola de gastronomia lá na Austrália, né? Me formei em gastronomia na Austrália, resumindo, porque a minha história é bem comprida, assim, fiz vários tipos de empregos, assim, trabalhei um monte de coisas, né? Nesses cinco anos, né? Comecei a falar inglês melhor, aí eu me formei em gastronomia lá na Austrália. Com sotaque australiano, não? Com sotaque italiano, né? Com o meu português, né? Aí me formei em gastronomia lá, nesses cinco anos eu voltei para a Itália, me formei em gastronomia também na Itália. Ah, na Itália também. Sim, também teve vários cursos com uma pessoa bem renomada na gastronomia de confeitaria, o Tomaso Mollara, que é campeão do mundo de chocolate, né? Aí eu me aproximei sempre mais a parte de confeitaria. Campeão do mundo de chocolate. Campeão do mundo de chocolate, isso. Caraca. Ele atualmente ainda é, porque tiveram os últimos três anos não fizeram mais campeonato de chocolate devido à pandemia. Por causa da pandemia. Então ele continuou mantendo... Caraca, esse cara gozou o troféu. Sim, há já cinco anos que ele está gozando do troféu. Impressionante. Porque também não fizeram... O ano que ele ganhou, o ano depois não fizeram, porque teve um problema lá. Enfim, há cinco anos que ele está gozando do troféu. Legal, né? Cruza boa. E aí eu aprendi muita coisa com ele, né? De gastronomia mais aprontada na questão de confeitaria lá na Itália. Aí me formei lá também. Nesses cinco anos também morei um tempo na China, em Hong Kong. Viajei bastante à Ásia. Então captei muitas informações. A minha bagagem começou a ficar muito, assim, grande, amplia, né? De parte de gastronomia. Eu sempre gostei de restaurantes, de conhecer lugares bons e tudo mais. Então eu sempre procurei... Quem não gosta disso. Quem não gosta, né? E aí, em 2016, mais ou menos, eu tive que sair da Austrália, né? Tu saiu da Austrália e tu voltou para a Itália. Voltei para a Itália, mas assim, foi muito rápido. Porque eu não estava mais acostumado a morar na minha cidade. Já tinha saído da zona de conforto. A minha zona de conforto tinha virado, na verdade, o mundo, né? Então eu não estava ficando muito apertado para morar na minha cidade. Aí eu decidi vir morar no Brasil. Por quê? Na verdade, era só para passar feiras também. Ah, mesmo para conhecer. Mesma história da Austrália. Fez uma pesquisa, qual o pior lugar do mundo? Não, pior que eu vou te falar uma coisa, assim. Não é assim. Tanto sacanagem, você é cancelado. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Quando eu decidi vir morar aqui no Brasil, eu tinha uma empresa na Austrália, na época, né? Que se chamava Go Transfer Austrália. Eu tive um problema... Transfer? De transfer. Por quê? Porque eu, quando eu trabalhava no restaurante, inclusive, trabalhei em restaurantes bem renomados lá como chef do restaurante, num desses restaurantes eu queimei a minha mão no terceiro grau. Eu tive que ficar parado oito meses. Por quê? Nesses oito meses eu não queria voltar para a Itália. Não tinha seguro-desemprego, né? Porque lá para os estrangeiros não tem essas coisas. Então, tipo assim, era ficar parado, esperar eu voltar a trabalhar. Eu não ia ficar parado. Basicamente isso. E aí eu tive essa ideia, essa sacada de abrir uma empresa de Go Transfer, se chamava. Go Transfer Austrália, eu nomeei ela assim. E, na verdade, era uma empresa que era de transfer. Fazia transfer... Pro aeroporto? Pro aeroporto. Na verdade, o que acontece? Lá na Austrália, o Uber tá assim, é muito caro. Entendi. Então, tipo assim, eu falava... Coloquei num grupo, inclusive, na época, eu morava na Brasileira, de Minas Gerais. Ah, tá aí. É tudo. A conexão tem, tá? Aí eu namorava essa Brasileira de Minas Gerais. E aí eu falei para ele, ela estava nesse grupo e tal. Falei, cara, faz o seguinte. Tira na foto do meu carro, que eu tinha na caminhonete na época. É posto ali num grupo de brasileiros em Brisbane, onde eu morava. Aquela cidade da Austrália. E coloca que, tipo, eu sou italiano, sou apaixonado pela cultura. Não conhecia nada do Brasil. Mas da cultura é tudo mais. É o marketing. É o marketing. Aí eu falo isso. E fala, tipo, que eu sou italiano e quero ajudar os brasileiros a fazer transfer. Eu estava com a mão queimada. Não tinha o que fazer, cara. Era o único jeito para eu fazer alguma coisa, né? Então, fala que eu faço um preço camarada. É, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Aí comecei, um, dois por semana. De um, dois por semana, ficaram dois por dias. De um, dois por dias, ficaram 15, 20, 30. Caramba. Começou, tipo assim, muito forte. Assim, a minha empresa tinha virado muito renomada, assim, sabe? Entre os sul-americanos e também italianos e tal. Então, tipo, eles vinham do Brasil, chegavam lá na Austrália. Eu já levava eles. E é forte esse negócio fora, porque tu quer uma indicação. Sim, isso. Aí eu já tinha feito tudo no esquema de marketing. Tirava foto com a galera. Quando chegava no aeroporto com a mala e tudo. O cara é bom no marketing, né? Ah, sim. Eu sempre gostei muito de marketing. Eu acho que o dono de sinal é... Eu acho que uma das maiores forças é o marketing, né? Ah, sim. Com certeza. A experiência, o marketing, a marca em si. Eu sempre falo. Não é um dono. Você é uma marca. A empresa de transfer fez sucesso todo. Não pensasse... Muito rápido foi também. Não te dedicar a ela integralmente? Largar a gastronomia? O que aconteceu? Na Austrália, tu não pôde abrir uma empresa se tu não é australiano. Só que eu abri. Entendeu? Abriu. Abri. Deu um BO ali, que é tipo, a imigração me chamou, me falou, Giovanni, tem que sair da Austrália, vamos ter que cancelar teu visto. Se tu quiser, depois, quando tu sair da Austrália, lá fora, tu tenta fazer um permanent residence, já que tu é gastrônomo, tem que ser formado em gastronomia, não tem problema tu fazer. Você volta, depois que tu tiver arrumado a tua mão e tudo. Foi convidado a se retirar. Foi convidado, basicamente isso. E diz, como é que foi essa experiência? Porque tu deve ter se cagado todo, né? Nossa, pra mim, eu agora sou condado naturalizado, mas na época... Eu só chorei. Comprei. Cinco anos morando... Não, nem tanto isso. Foi bem de boa, né? Pô, isso tá indo bem. A empresa tá indo bem. Então, eu até mostrei pra eles, assim, os números, né? Falei, pô, gente, assim... Ajuda, né? Eu tô ajudando até... A ideia é realmente ampliar a empresa e tudo mais. Eles falaram que, tipo, eles são muito... Metódicos. Metódicos. Assim, eles se apegam muito a regras. Está certo, eu certo, né? Mas na época eu nem sabia realmente se podia ou não podia, né? Eu fiz simplesmente por necessidade. Necessidade foi. É também de boa. Eles falaram, cara, sai da Austrália, porque vamos ter que cancelar teu visto, porque não tem um visto que te conecta à tua empresa. Sai daqui, quando tu votar... E providencia o visto correto pra poder ficar. Isso, providencia o visto e tu fica com a tua empresa e tudo mais. Ah, foram bacanas até. É, não, foram, foram. Mas eu fiquei desesperado, porque eu tinha empresa lá. Imagina, não só isso. Cinco anos, amigos... E quantas pessoas talvez já estavam com booking pra vir que tu ia deixar na mão, né? Também, não. Na verdade, na época, depois eu deixei pro meu sócio, né? Da empresa, que era o Marcel. Daí ele tocou. Só que ele não conseguiu tocar por muito tempo. A empresa, depois de seis meses, ele fechou. Ele até me chamou. Saiu o marqueteiro, né? Saiu o marqueteiro e caiu. Foi engraçado, cara. Tipo, foi muito rápido, assim. Mas durou bem pouco. Que bacana. Depois que eu saí. Aí veio pro Brasil por quê? A maior prova que o empreendedor é a que é a diferença. Ah, sim. Com certeza. Hoje eu tenho... O negócio tava indo bem. Tava tudo 100% certo. Mas pra frente a gente... Sai um empreendedor, o outro não consegue... Daqui a pouco a gente até fala sobre isso. Mas é muito engraçado que hoje eu não tenho mais medo da questão que tu falou da questão do teu concorrente. Não tem concorrente. Porque cada um tem o seu negócio. Eu não tenho medo. Tipo, alguém rouba, copia, faz. Cada um faz o seu. Eu sei que a dona do sinal tem o meu DNA lá dentro. Então, ninguém vai fazer igual. Talvez eu podia fazer parecido. Meio. Quem sabe. Mas igual é difícil conseguir fazer uma empresa igual, né? Então, é aquela coisa, né? Sai o dono, vamos dizer assim, quem criou a marca e já a empresa foi pro buraco, né? Vamos dizer assim. Como é que tu chega no Brasil? A pergunta que o professor falou. Aí eu saí. O que aconteceu? Aí eu voltei pra Itália, depois dessa experiência aí, né? E aí lá eu não queria ficar. Eu falei pros meus pais, né? Falei, cara, eu não quero ficar aqui. Eu quero, sei lá, viajar, fazer uma outra experiência. Deve dar um espírito de derrota, né? É, é como se, tipo, eu perdi, sabe? Sim. Eu fiquei bem, assim, assustado. Só que eu já tinha passado por tanta coisa na Austrália que nada mais me assustava, assim, de querer viajar de novo e ir fazendo outra experiência. Aí eu falei pros meus pais, vou pro Brasil, né? Já que eu tinha toda essa conexão com o sul-americano, já tinha tido também namorada brasileira, já tinha vindo pro Brasil passar umas feiras. Já tinha? Já conhecia o Brasil? Não, não, já não estava mais namorada. E já conhecias o Brasil antes? Já conheci, mas eu fiquei um mês viajando o Brasil inteiro. Não falava português, eu falava só inglês. Foi, tipo, pra mim, devastador, porque ninguém falava inglês aqui. Eu falo inglês aqui, é verdade. Então, tipo assim, eu ficava escutando só, sem falar nada, né? Porque parece que é parecido italiano, mas é um pouquinho mais complicado, assim. Ainda mais pra quem não está acostumado a falar idioma. Mas daí eu vim pra cá porque, geralmente, eu queria ter uma experiência, esperando o meu vício. Eu queria voltar pra Austrália. Essa aqui era a minha meta, né? Eu voltei pra Itália, já comecei a mexer com documentos, já tinha chamado advogado de imigração, queria, gastei um monte de dinheiro, inclusive, na época. Até porque o italiano é um... É bem-vindo. Falando em imigração, ele geralmente é um cara bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, com certeza. Eu tentei, tentei voltar pra Austrália. E nessa tentativa de voltar pra Austrália, a imigração tinha me falado que ia demorar, no mínimo, a demora era de seis meses de espera. Eu falei, cara, não vou ficar seis meses na Itália esperando o meu vício sair. Vou fazer uma experiência fora. A desculpa foi, vou pro Brasil, cheia empresa de transfer, vou conhecer um pouco mais as casas de estudantes, de intercâmbio. E também vou aproveitar pra conhecer um pouco sobre gastronomia brasileira. Então, eu realmente vim pra cá por isso. Essa aqui era a meta. Ficar um mês, cheguei, que já, assim, sou pra recortar ali um momento, que quando meus pais foram saber que eu queria vir pro Brasil, se assustaram. Falaram, não, não, tu não vai e tal, porque tem esse preconceito, sabe? Aí eu, na época, junto com a minha mãe, sentávamos no computador e falei, mãe, vamos correr junto na cidade tranquila e segura no Brasil. Aí eu escrevi, a cidade mais segura e tranquila no Brasil. O que que deu lá? Aí, na época, apareceu o Balneário Gamboriú. Aí apareciam aqueles preços altos, assim, parecia tipo Miami da vida, né? Que eles sabem fazer os vídeos bons, né? Faziam bastante isso, né? É, na época, o prefeito Fabrício estava fazendo as eleições ali pra se encarar, como se fala assim... Recandidatar. É, recandidatar como prefeito. Aí apareceram um monte de coisas sobre o Balneário Gamboriú. Minha mãe falou, ah, mas não é tão feio o Brasil. Eu falei, você viu o que é legal? Convenceu a tua mãe. Aí convenci. Aí eu peguei, fiz a passagem de tudo e vim aqui em dezembro. A ideia era passar dois, três meses e voltar. Claro. Aí cheguei aqui, realmente perdido, não conhecia ninguém, porque as pessoas que tinham feito transfer, ninguém era do sul. A maioria era tudo de São Paulo, do Nordeste e tal, que ia pra Austrália, né? Então, do sul não conhecia realmente ninguém. Então, realmente, cheguei numa cidade que não conhecia ninguém. Aí, na época, foi engraçado que eu cheguei, assim, com muita humildade. Coloquei num grupo de Facebook, inclusive, outra vez eu achei esse post que eu fiz em 2016, falando assim, sou italiano, sou limpo, organizado, estou procurando um apartamento em Balneário. Sério, estou procurando um apartamento em Balneário. Sou limpo e organizado. Limpo e organizado, assim. Aí estou procurando um apartamento. De novo, marqueteiro. Marqueteiro. Aí eu falei, se tiver alguém que me oferecer um emprego, eu faço qualquer coisa, até vender picolé na praia. Escrevi isso mesmo. Aí, na época, essa senhora Ingrid, que morava na 4ª Avenida lá em Balneário, ela me ofereceu, me chamou no direct, no Facebook, e falou, se quiser, tem um quarto do meu filho, que aí meu filho já foi viajar e tal. Se quiser, eu te alugo ali, bem baratinha. Na época, eu acho que me alugou por 400 pila. E aí, fui lá, na casa da senhora ali, sem conhecer ninguém. Sem falar português, não falava português. Começou assim, é uma história no Brasil mesmo, sabe? Num quarto na 4ª Avenida. Num quarto na 4ª Avenida. Em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. E aí, de lá, eu comecei até... Era pra passar feiras, né? Então, tipo, não estava com uma pretensão, tipo, de montar empresa, nada, né? Eu queria voltar pra Austrália. Só que as coisas começaram a se encaixar, sabe? Comecei... Tudo começou porque eu recebi um convite pra participar do reality show em São Paulo, da TV Record. Alguém lá da Indemont me achou. Gostou muito do meu perfil, né? Era italiano. Eu tinha até mudado o nome do Instagram. Tinha acabado de abrir o Instagram porque... Eles te acharam no Instagram? Me acharam. Aí eu estava com 300 seguidores na época. Então, tipo, eu recebi sem aberto o Instagram. Abri aqui no Brasil, inclusive, porque o Instagram na Itália ainda hoje não pegou, sabe? É engraçado isso. E na Austrália também. Então, tipo assim, é muito brasileiro e americano, assim, o Instagram, sabe? Aí eu falei, pô, cara, esse negócio aí que funciona. Eu gosto de marketing, né? Funciona Instagram. Aí eu comecei a postar umas fotos sobre bolos, o que eu fazia, sobremesas e tudo mais. E aí a Indemont me achou. Porque eu sei escrito assim, confeiteiro. O Hunter é esse, né? O meu perfil se chamava na época, não era nem Giovanni Lograsso. Porque ninguém sabia escrever Giovanni certo o meu nome, né? Porque com dois N's. Aí eu escrevi confeiteiro italiano. Aí eu achei que eles estavam procurando alguma coisa ali e acharam lá confeiteiro italiano. E é uma figura pra televisão, é ótimo, né? Não se sotaque. É na época e hoje eu falo um bem melhor português. Mas imagina, quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu não falava nada. Mal falava, exatamente. Então eles me chamaram, eu achava que era golpe, inclusive. Na Record era... Imagina a TV do Bade Balastro, americano, eu conhecia. Então, era com o Balastro. Do nada me acharam no Instagram, com 300 seguidores. Tipo, quem eu sou na fila do Paulo. Era com o Balastro, que é aquele confeiteiro que tem problema. Não sei nem que canal que é, mas enfim. É gringo, né? É o gringo lá. Eu esqueci o nome. Ele é americano, ele tem, inclusive, na confeitaria em São Paulo. A Carlos Bakery. Embaixo da Faria Lima. Tu entra na Faria Lima. Isso, isso. Batalha dos Confeiteiros. Batalha dos Confeiteiros. É, Carlos Bakery. Aí, Endemont, hoje, inclusive, um dos diretores da Endemont me joga ainda na cara. Que, cara, eu fui o primeiro candidato, porque eles também trabalham com Big Brother, com várias coisas, fazenda e tal. Foi o primeiro candidato. Ele diz que eu conheço, que ele mexe com o reality show, que eu demorei para falar sim. Não estava acreditando na pessoa isso aqui. Cara, não, gente. Eu achei que eu fiquei três meses e você fala, não, não, vou pensar. Vou pensar. Cara, eu... Caramba. Mas não é porque é bichismo, é porque, cara, eles estavam com medo. Pô, cara, eu não falo português. Claro. Nunca fui para a TV. E você estava num país diferente. Um país diferente. E na Itália não tem... Querendo ou não querendo, cara, você olha... Não, eu fiquei, entre aspas, assustado. Existe preconceito, né? No começo, eu fiquei meio assustado. Aí, daí, começou a questão, tipo assim, pô, vamos fazer essa experiência, né? Você procurar, né? Não vou perder nada mesmo? Então, está tudo certo. Enfim, aí eu fui fazer o reality show, participei. Ficamos um mês lá em... Na TV Record, confinados. Foi, tipo, bem punk, assim, as gravações e tudo. Foi num hotel, acho que... Num hotel. Agora, não quero falar besteira, mas acho que foi o... Ah, não me lembro o nome do hotel. Em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital. É, aí a gente ia todo dia pra Recordo. Mas a gente dormia três horas por dia. Era isso, Máximo. Eles faziam de propósito pra deixar a gente cansado, estressado, nervoso. A gente não podia questionar nada. Estava sempre com o microfone. Então, eu questionava uma coisa. O que a gente vai fazer hoje? Não posso falar. Não pode saber. Tipo, era, tipo assim, tudo um ponto interrogativo. Como é que ia ser a prova? Enfim, bem estressante, assim. Inclusive, depois do reality, eu fiquei quase três meses com pesadelos. Junto com todos os outros concorrentes. Caramba. Tipo assim, pesadelos a gente sonhava sobre reality, mas pesado, sabe? Eu pulava da cama. Minha esposa falava que eu pulava mesmo na cama, né? Que loucura. E aí... A gente olha de fora, a gente critica, né? A gente fala meio, ah, mas isso não sei o quê, nem é tanto assim. E é legal ter esse depoimento aqui. Esse depoimento. Esse depoimento. Cara, que porrada. Não, porque hoje a gente vê a Donald Snow, o cara se veio e teve sorte. Mas não sabe o que passamos. E ganhou o reality, não? Hã? Ganhou o reality? O reality eu não ganhei. De 12 episódios eu participei em 9, né? Então, fiquei bem longe. Fiquei bem pra caramba. Fiquei bem longe. E aí, depois que eu saí, começou aquela coisa do... Tudo no esconderijo, porque não dava pra falar pra ninguém. Ah, tu não pode falar. Ah, sim. Aí, só que o reality era pra sair em seis meses e saiu depois um ano. Então, imagina, eu fiquei um ano guardando esse coso na... Sabe? Dentro de mim e todo mundo, né? Todo mundo querendo falar sobre o que fez. Os meus pais sabiam, mas eu tô amigos bem íntimos, né? Enfim, depois que começou o reality, eu já estava com um projeto da Donald Snow. Eu já tinha entendido que eu queria morar aqui. Já tinha, resumindo, tinha abrido também um ateliê de doces. Fazia doces pra casamentos, fazia bolos. Depois do reality show, eu comecei a me apaixonar de pasta americana. Comecei a fazer bolos em Joinville, em Barneário, também em Blumenau. Bolos de casamentos, de aniversários. Comecei a fazer bolos gigantes pra galera da Green Valley. Fez pra gente famosa, tipo a Anitta. Que legal. Fizemos pra Loki, pro Vintage. Então, tipo, comecei a engatar. Fazia bolos de dois metros de altura. Coisas bem loucas, assim, sabe? E aí, eu comecei a entender que eu queria morar no Brasil mesmo. Abrir uma confeitaria. Minha intenção era voltar pra Austrália ter uma empresa. Aí, decidi abrir aqui. E a Donald Snow veio desse sonho, né? De abrir uma confeitaria, né? Queria fazer algo bem diferenciado. E aí, aconteceu que, cara, assim, o donuts é americano, né? Eu sou italiano, não tem nada a ver. Italiano fazendo donuts. Tinha que vender ganoli aqui. Um italiano apaixonado pela Austrália, que veio parar no Brasil. E vendendo o oceano americano. É globalização. É globalização. Exato. E aí, aconteceu o quê? Que, cara, eu estava numa... Eu queria fazer uma coisa diferenciada. Eu sempre gostei de marketing, né? De comunicação visual e tudo mais. Quando a minha primeira aproximação com o Donuts foi na Austrália, né? Porque eu não contei pra vocês toda a minha experiência de gastronomia. Mas eu trabalhei em vários restaurantes. Imagina. Também confeitarias. Uma dessa foi... Eu trabalhei numa empresa, que era um restaurante estrena Michelin como chefe. De lá, eu... Basicamente, o que aconteceu? O dono, ele abriu na Donuteria lá. Só que era uma Donuteria bem estilo americano. Então, tipo, bem hidrogenados. Massas pesadas. Bem açuqueiradas e tudo mais. Eu sou quem me apaixonei do produto. Eu achava sensacional. Produto pop, bem instagramável e tudo mais. Eu falei, pô, cara, eu vou pegar esse negócio com todo o meu conhecimento que eu tenho. Sonho, né? Sonho é uma coisa maravilhosa, né? É um sonho. É. E aí, eu falei, cara, com todo o conhecimento que eu tenho em gastronomia italiana, longa fermentação natural e tudo mais, eu vou pegar esse produto. Eu vou revisitar ele, vou retransformar e vou deixar na veia italiana no meio do... Né? Do Donuts que é americano. No meu verão, é verdade. Tu pegou aquilo que a Itália é perfeito nessa parte... Essa parte gastronômica. Da pizza, dessa massa que tem fermentação. Isso, massa longa, fermentação natural, essas coisas aí. Tu transformou isso no Donuts que... Eu transformei no Donuts. Então, quando eu montei a Donuts Now, já eu estava... Fiquei estudando quase um ano. Então, a Donuts Now tem um histórico... Eu falo sempre, a Donuts tem três anos, mais um. Tem sempre mais um. Por quê? Porque foi um ano onde eu construí toda a parte da comunicação visual da marca, escolhi o nome, o produto em si, os testes dos cremes. As experimentações. Eu sou bem chato, bem detalhista. Então, tipo, até eu realmente falar, é isso? Essa aqui vai ser a marca, essa aqui vai ser o lançamento da Donuts. A Donuts Now nasceu quando, exatamente? Em que ano? Setembro de 2018, eu inaugurei. 6 de setembro de 2018. Lá em Balneário Camboriú mesmo? Em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica. Era um quiosque? Lá no finalzinho... Na verdade, não era um quiosque, era o nosso food truck. Só que eu, na época, para mim, o food truck foi para economizar, porque eu não tinha muito recurso financeiro. Não ia alugar ali uma loja gigante. Isso. Não tinha como elaborar. Na época, eu tive essa sorte de achar esse terreno, na Avenida Atlântica, que estava até bem barato, assim, para alugar aquele terreno ali. Aí eu falei, ah, vou construir um jardim encantado em bota. Na época, eu não tinha nem dinheiro para pagar uma arquiteta, né? Então, tipo assim, foi tudo na minha cabeça. Então, a gente construiu esse jardim encantado. O food truck era a ideia desse configurar ele como food truck, mas era a única coisa para fazer uma estrutura barata. Então, eu peguei e falei, vai virar na casinha da felicidade. Então, tipo, eu tirei até as rodas, na época, coloquei, tipo, uma madeira na frente, coloquei esse todinho, né? Que, inclusive, esse food truck hoje é itinerante, né? Eu lembro desse food lá em Balneário. É o mesmo food truck. Eu mesmo, eu mesmo. Só que, na época, ninguém entendia que era um food truck, porque eu tinha tirado completamente todo esse aspecto do food. Isso, parecia na loja. Inclusive, eu tinha esquecido que tinha um food truck. Por quê? Porque depois que eu inaugurei lá em Balneário, né? Que foi um sucesso nossa inauguração. Teve uma fila gigantesca. Foi bem logo depois do reality show. Então, tipo, a galera começou a querer conhecer. Ah, vou conhecer a marca do italiano que vai abrir lá em Balneário. Então, tipo assim, a inauguração foi sensacional. Mas durou bem pouco. Durou quase, quero falar, mais ou menos, foi oito meses. Porque a gente recebeu uma ordem de despejo. O terreno, iam construir um prejo lá. Mais um prejo em Balneário. E aí... Que estranho. Estranho em Balneário. Mas era o único terreno que tinha lá disponível também. O prejo. Mas tá bom. E aí eu fiquei desesperado. Só que depois, no meio desse desespero, né? Começou a abrir a luzinha ali no horizonte. Falei, pô, cara, tem um food truck. É um food truck? Eu nunca tinha colocado ele com rodas, né? Para rodar. Aí eu falei, não, vou começar a rodar com ele, né? Na época, todo mundo me achava de louco. Como assim? Na cafeteria fixa. Mesmo que era tudo, né? Meio... Na gambiara, vamos dizer. Mas tinha ficado bonita essa gambiara. Aí tá a prova do que, às vezes, não precisa de tanto dinheiro para algo ficar bonito. Não. Eu, cara, tipo assim... Não criatividade, né? Era muita criatividade. Eu me lembro de passar lá. Era bem bonito. Era muito bonito, cara. Tipo assim, não conheço... Parecia que tinha gastado uma fortuna. É isso. É, cara, foi tipo... Era tapume, tá? Tipo, era coisa muito barata. A gente foi achar, tipo, coisa material de construção, essas coisas aí. Que legal. Mas ficou muito bonito. As plantas, a gente foi pegar lá... Fomos em Camboriú a buscar, que dá uma planta de graça para fazer o jardim. Foi, tipo... Fomos atrás de tudo, sabe? O food truck também, né? Um negócio barato, quem não quer. Lógico. Enfim, é aí que aconteceu. Colocou as rodas e saiu para... Coloquei as rodas e comecei a rodar. E eu achava que era fim do Adonato Sinal. E aí, na verdade, foi a luz. O começo. O começo. Porque quando eu comecei a virar itinerante, começou o boom da Adonato Sinal. A galera... Mas foi rodar em balneário mesmo? Não. É. No começo, nos primeiros dias, porque eu estava com medo, né? Falei, será que esse negócio não vai cair? Vou tateando. Vou aos pouquinhos. Vou aos pouquinhos, é. Para mim e para a Bruce. É o medo do food truck. Será que esse negócio não vai se destruir no caminho? Isso, isso. É, na época, eu tinha um Nuno, né? Que era da minha ex-esposa. E a gente colocava a caixa lá. A ex-esposa, calma, calma, calma. Casou onde? Casei, casei aqui no Brasil. Sim. Caramba, esse cara em cinco anos nunca. Durante isso, teve um casamento ainda, tá? Teve um casamento também. Só falta dizer que tem filho. Teve filho? Não, filho não. Tenho duas filhas, mas são cachorros, né? Cachorinhas. Não, mas... Na época, depois, eu descasei também. Mas na época, eu estava casado. A gente usava o carro da minha esposa. Minha ex-esposa, que era um Nuno. E a gente engatava. Tinha colocado ali o guincho, né? O negocinho lá de trás. O engate. E a gente engatou o food truck. Falei, nossa, será que é um Nuno vai? Mas ele foi por um bom tempo, assim. A gente engatou ele. E fomos em várias cidades. E toda vez que a gente ia na cidade, eram filas e filas. Que bacana. Não se fala de fila de 10 minutos. E divulgação? Era fila de uma hora, duas horas. Divulgação pelo Instagram. Divulgação pelo Instagram. Sempre o Instagram foi. Eu sempre tive essa coisa do marketing. que tem que estar sempre realizada em mim. De fazer produtos Instagramáveis. De fazer um produto bonito. De tentar... O legal é que balneário atrai gente de tudo que é lugar. Isso. Então esse pessoal vai disseminando. Eu, quando comecei a ficar itinerante mesmo, a galera realmente, assim, que eu atendia... Porque na época eu fazia tudo, né? Eu fazia produção, tipo, madrugada. Daí eu acordava de manhã, fazia as compras. Fazia o financeiro, pagava os boletos. Daqui a pouco pegava, engatava no Nuno e ia para lá. A gente, às vezes, ia em três na frente, né? Meu Deus. Porque não tinha nem espaço no carro. A gente ia em três na frente. Eu falava, gente, vamos ser presos aqui. Mas eu preso vender donuts. A gente levava 80, 90 donuts e a gente já estava feliz da vida, né? Quando eu comecei na Atlântica, né? Hoje a gente está na beira de 1.500, 2.000, né? Meu Deus. Começou com 80, vai com 1.500. 40% desde o primeiro ano. Assim, foi exponenciar crescimento, né? E todo ano a gente cresce sempre mais, né? Que bacana. No segundo ano que eu faturei o meu primeiro milhão, eu estava feliz da vida, porque eu tinha colocado isso em algum momento. Aos 30 anos eu faturei o meu milhão. Mas aí tu não estava só com o food truck? Hã? Não faturou um milhão com o food truck só. Não, mas eu falo do ano inteiro, né? Ah, sim, sim. Faturamento anual, né? Porque o primeiro ano chegava a faturar, mais ou menos. É muita coisa. É muito. Porque estamos falando de um produto... De um food truck. Quanto custa um food truck? E estamos falando de um produto que custa alguns reais. Quanto custa? Sim, é isso, é isso. Tem que vender alguns milhares para conseguir. Quanto custa hoje um donut? Hoje um donut custa R$14,99. É barato, tá? Isso. Para o feito que ele é longa fermentação natural, chocolate belga, a gente usa só produtos sem nada de hidrogenados. Um segredo nosso é que os nossos cremes não têm nada que tenha leite condensado. Então são todas as bases de leite integral, né? Caraca. Então, tipo, eu sou contra tudo que é hidrogenado, coisa muito açuqueirada e tudo mais. Então isso aqui veio um pouco mais da minha gastronomia italiana. Caseira mesmo, né? De agraça, uma folha. Algo mais caseira. A fermentação natural foi o nosso diferencial, né? E também a questão de a gente usar todas essas gorduras nobres, né? Para os produtos, chocolate nobre também, nada de hidrogenados. Isso aqui é realmente o nosso diferencial, né? É a marca em si, né? Sim. Mas deixa eu te perguntar, tu estava com o food truck, qual foi o passo seguinte? Então, o food truck, eu estava na fábrica, a fábrica sempre teve, na rua 2070, na época eu estava. Ah, tu não produzias no food truck? Não, não produzia. Só vendia lá? Era uma fábrica, eu chamo de fábrica, na verdade era um sobradinho bem pequeno, de 60 metros quadrados, onde a gente fazia tudo. Ali eu fiquei até mais ou menos um ano e meio atrás, né? É ali que a gente produzia tudo, né? Ali tu fazia a pré-preparação e depois tu finalizava no truck ou já ia tudo pronto, montadinho? Tudo pronto, tudo pronto, montadinho, isso. Entendi. A gente produzia tudo de manhã e aí à tarde já levava os donuts para o food. Recheado. Recheado, já pronto, já pronto, isso. Fresquinho, todo dia, nunca usei produto um dia para o outro, né? Isso aqui também é a nossa política da empresa, não usar produtos... É porque eu vejo que o donuts, ele é bem sensível, né? Ele viajava bem, então. Dava tudo certo, chegava lá, estava tudo montadinho. Chegava lá, estava tudo montadinho, sim, sim. Bem organizado também, encaixas e tudo. E na época, assim, a gente estava nessa fábrica, produzia lá e levava para o ponto, que era o único ponto, que era o nosso food truck, né? Aí começou... Fiquei com o food truck só, basicamente, quase toda a pandemia, tá? Caramba. Então, tipo assim, era uma fábrica e um food truck, era só isso, né? Depois eu abri o ponto fixo em Baneário Camboriú. O primeiro ponto fixo foi na Avenida Brasil. Isso foi, desculpa, antes da pandemia. Abrimos, inauguramos ali. Foi um sucesso também, o ponto fixo de Baneário realmente foi na loja, bem feita e tudo mais. Era outra pegada. Você chegou a conhecer ou não? Do lado da padaria Tutis. Era dentro de uma pracinha. Que, inclusive... Ah, sim, claro. Você chegou a ir lá? Sim, sim. Ali no... Passa o Tutis, tem uma rua. Eles montaram, tipo, um... Isso. Isso aqui também é junto... Um fonte parque ali. Isso. Isso aqui foi junto conosco, até a questão da ideia da praça em si, né? Juntamos as ideias. Está meio escondidinho. Está na Avenida Brasil, mas é escondidinho. A nossa loja foi a loja, basicamente, âncora do Na Praça todo. Por quê? Porque era a marca mais conhecida dentro do Na Praça, na época. Cara, a gente fazia fila. Eram filas e filas, assim, impressionante. Final de semana explodir, assim, de pessoas que vinha de qualquer canto, assim, de Santa Catarina para conhecer a loja fixa de Balneário. Porque era bonita, era instagramável, era bem bonita. Você conheceu, né? Era linda. Era muito linda. E essa coisa da fila é engraçada. O lugar todo era bonito, mas o teu realmente, como tu falou, era um lugar. Era diferenciado. A galera ia lá para tirar foto da Dona, assim, porque era muito bonita a loja, né? Bem iluminada, bem colorida. É que essa história da fila, não, a gente comentou, né? Antes de começar a entrevista, que eu estava dando uma espiada no Instagram deles, né? E tem uma foto sensacional, que é uma foto do pessoal fazendo fila com guarda-chuva. Com guarda-chuva. Isso em Joinville. E Joinville foi, né? Pelo que eu vi, né? Joinville, cara, foi... Joinville chove todo dia. É, Joinville. Joinville, né? Joinville. Joinville, cara, impressionante. Isso é chuva lá. Mas as filas... Deixa eu falar que ele ainda contou uma história que, na época, às vezes, ele chegava um pouquinho atrasado. O Pancho falou sobre esse caso da fila. Ele falou, cara, a gente já chegou em lugar, que a gente chegou uma meia hora atrasado e estava uma fila enorme para nada. Para nada. Não existia a fila esperando o food truck chegar. Tipo assim, a gente chegava porque, na época, eu estava até um ciumento do meu food truck que eu deixava engatado e eu não deixava lá estacionado. Então, bem no começo, né? Que eu estava com medo. Alguém rouba esse food truck e vai fazer o quê? Acabou. Acabou tudo. Acabou longe. Aí, na época, eu levava sempre comigo, né? A gente, às vezes, chegava, cara, tipo assim, tinha a fila formada porque a gente chegava atrasado, mal organizados e tudo. Hoje, a gente atrasa, infelizmente, BR, acidentes, acontece de tudo, né? Realmente, quando pega a estrada, é complicado, né? É desgastante, às vezes. Aí, a gente chegava lá e tinha a fila formada, no meio do nada, assim. Imagina você estar passando de carro e existe uma fila no meio do nada, né? Não, então... Fila vai para um lugar nenhum, né? Uma fila para um lugar nenhum. Não era fila, tipo, de 10 metros. A gente chegava a 150 metros de fila. Era uma coisa impressionante, assim. Joinville, Blumenau. Blumenau, aqui, cara, foi... Teve um período, assim, que estávamos lá no meio da Rio Branco, ali no My Beer. Eu tenho uns vídeos, tipo, tinha a fila de trás e fila de frente e fila na frente também. Tipo, de trás, de lado e também na frente. Porque tinha a fila do food truck. Três filas. Tinha a fila do food truck do cliente que ia lá e buscava na hora. Tinha a fila da reserva e tinha a fila dos motoboys. Meu Deus do céu. Cara, tipo assim, era impressionante, assim. Pensa nisso. Então, começou a explodir de venda. A gente fazia sold out. Começava às quatro da tarde, às cinco e meia não tinha mais donuts, porque a gente não estava acostumado com tanta venda. Com o volume. Aí começava a aumentar o volume, começava a contratar funcionários. Na época não tinha, basicamente, funcionário. Comecei a passar de dois, três para sete, oito. De oito passei para quinze. Hoje a gente está na beira de quarenta e cinco funcionários. Tá, vamos aproveitar, então, esse gancho. Quarenta e cinco funcionários, uma cozinha e uma loja lá em Bauna. É, aquela cozinha que a gente vale de oitenta metros quadrados mudou na pandemia, durante a pandemia, aluguei um galpão, construímos a fábrica atual, que a gente chama a nossa fábrica da Donuts Now, na Rua Jamaica, na Nações, na fábrica de trezentos e cinquenta metros quadrados, né? Onde tem tudo lá na cozinha grande, inclusive peguei a inspiração da cozinha que eu fiz no reality show do Bad Balácio, que é uma cozinha de um único espaço, espaço único, assim, tudo em vidro, bem bonito. É aí, com o Mezzanine, onde tem a parte de diretoria em cima, escritor de marketing, né? Agora, hoje temos o RH também, na época era eu, o RH, mas hoje está tudo bem separadinho, né? Marketing, ainda sou eu que cuido, porque estou bem chato com isso, mas hoje não faço mais compras, pelo menos. Número de lojas? São quantas lojas que você está agora? Hoje eu estou com o quê? Dois foodtruck, entrou o foodtruck ano passado, estou com uma loja aqui em Blumenau, que inauguramos agora em março. No Noemarket? No Noemarket. É aí, a gente tem também uma loja em Balneário Gamboriú, que é a loja de fábrica, que estamos reestruturando, reformando e vai virar uma loja bem temática e bem instagramável também. Quase uma loja modelo, será, talvez? Isso, que vai ser do nosso projeto, que esse ano também a gente começou o projeto da franquia. Pontos de venda são quatro, então? São quatro. E agora, mês que vem, vai entrar mais um. Não vou falar onde. Não pode? Não pode. Mas depois tu fala para o Punch para ele dar essa notícia que tá ali. Não, mas quando for para o ar já vai estar no Instagram deles, se você for lá procurar no Instagram deles... Ah, não, vai demorar quanto mais ou menos? Ah, quanto vai demorar, Maria, para ir no ar isso aqui? Dois semanas? Não, então vou falar, vai ser em Joinville. 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 Vou procurar a princípio, primeira semana de junho. Que legal. Ah, então, pô, é agora. Agora, agora. Como é que a ansiedade? Porque eu... É, a ansiedade está minha, por quê? Porque a gente começou o projeto tanto ontem. Fechei, fechei. Eu hoje sou assim, eu quero fazer loja lá, po. Então, tipo assim, 30 dias no máximo eu quero colocar a loja a rodar. Entendi. Sabe, assim, porque eu não quero muito desgaste e tal. Não perder tempo. E essa logística vai continuar com a fábrica abastecendo todos os pontos. Isso, abastecendo todos os pontos. A primeira rodada de franquia, depois que vai ser, as primeiras 15, 20 franquias, vai ser aqui regional. Vai ser regional. Depois, quando começar a sair fora, a gente vai montar maxi franquias, onde vai ter a fábrica que vai... Porque tu tens um shelf life de um dia. Isso, e eu estou também melhorando isso. Estou com uma empresa da Itália, que estamos fazendo uns trabalhos aí de conservantes naturais. Entendi. Para tu saber. Ah, que bacana. Isso é bem legal. É aí, a gente está vendo para aumentar o nosso shelf life. Nossa, nossa. Vamos ver aí. Que legal. Mas tem várias ideias em conjunto também. A ideia até de... Não sou da franquia. A ideia de estou namorando em alguns lugares onde tem muito fluxo de pessoas. Cara, para mim, o caso do Noticinal está muito vinculado ao que tu acabou de dizer agora. Quando tu nasce em Balneário Camboriú, que é juntando o que tu disse agora recentemente, tu nasce em um grande expositor. Isso, é uma vitrine. Balneário Camboriú tem milhares e milhares de pessoas que são de Joinville, que são de Blumenau. Exatamente. Então, quando tu ia para Joinville... Do Brasil inteiro. Tu ia para Joinville e com o teu food, aquelas, sei lá, mil pessoas que comeram lá em Balneário Camboriú, elas vão espalhar para todo mundo. Já vão fazer uma fotinha, já vai colocar no Instagram, o fulano vai perguntar onde é que era. Quando tu chega lá, existe uma demanda reprimida e te aguardando. Exato. Para mim, a Eisenbach, na época, ela realmente tomou proporção quando ela montou a loja dela no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Cara, ali tu sai de Blumenau para o Brasil inteiro. Sim, porque passa todo mundo ali. Ponto final. Exatamente. Mesmo que ele estivesse pagando, ele estaria fazendo uma propaganda absurda. Então, para mim, eu acho que muito esse modelo... Eu sempre falo para a galera, cara, quando a Donuts Sinal for para Curitiba e São Paulo, vai ser a explosão da Donuts. Porque a gente realmente está com um produto diferenciado, não é brincadeira. Também a marca, tudo, a caixinha... Eu ia te perguntar isso, sobre produto. Quem são os teus concorrentes hoje? Cara, eu nunca vejo concorrentes assim no ramo. Inclusive, tem muitas empresas que se inspiram na Donuts Sinal. Eu vou ser bem sincero. Quando eu comecei a Donuts Sinal, em 2018, tinha cinco, seis empresas no Brasil inteiro que faziam Donuts. Hoje tem milhares. Várias que se inspiram na nossa história, no nosso produto e tudo mais. Então, eu não enxergo concorrência. Muito pelo contrário, fico feliz. Inclusive, foi saber que abriu uma donateria aqui em Blumenau também, de uma menina. Não fala, não fala, não faz propaganda. Não, mas não tem problema para mim, sabe? Por quê? Porque eu entendo que é um produto diferente, é uma marca diferente. Eu sempre falo, a Donuts Sinal, mesmo que muitos clientes falam sobre produto, para mim é experiência, para mim, a Donuts Sinal é na marca. Então, tipo assim, quando tu vai na Donuts Sinal, tu está tendo uma experiência com a marca, não com o produto em si. O produto todo mundo faz, né? Agora, a experiência, a marca é a empresa que faz o diferencial, né? E o tempo sempre faz essa mudança, né? O tempo sempre é resposta, né? Então, pode ter, acho que milhares, como teve paleteria, como teve não sei o que lá. Mas sempre o tempo vai desenvolver... Vai escolher, né? Decantar quem fica ou quem não fica. Existe uma filtragem natural, né? Ponto final. Quando se fala em Donuts, rapidinho, a gente logo pensa em Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, sim. A referência que nós temos, vamos dizer assim, né? Eu não tenho eles nem como referência, nem como concorrente. É isso que eu ia te perguntar, se tinha alguma referência, pelo que está se contando. Sinceramente, não. Por quê? Porque aquela história que eu contei ali no começo, que eu fui para a Austrália, tive uma experiência de Donuts, bem americano, hidrogenado, cheio de gorduras, açucarado e tudo mais. São produtos diferentes. Então, para mim, Dunkin' Donuts é isso. Não estou contra a marca, muito pelo contrário. Quem criou realmente um baita de um empresário, porque, olha ali, está no mundo inteiro, todo mundo conhece. Exatamente. Então, é como o McDonald's. É que eu sou fã da marca, mas não sou fã do produto. Entendi. Então, eu não consigo enxergar eles como meus concorrentes ou algo parecido a Donuts não. Por quê? Porque o Dunkin' Donuts não vai pensar em fazer uma massa longa de fermentação natural ou não usar hidrogenados, produtos industriais. Então, nós temos uma outra pegada. O nosso objetivo é outro no mercado. Conhece o Krispy Kreme? Conheço. Já sou mais fã deles. O Krispy Kreme é um produto... Hoje o Krispy Kreme... Não é todo mundo que conhece. Eu não conheço. Mas ele é hoje quase... Não, óbvio, não tem como ser mais famoso que o Dunkin' Donuts. Mas ele é talvez mais buscado do que o... Com certeza. É também mais gostoso, diferenciado. Na Austrália tem o Krispy Kreme e eles estão no 7-Eleven. Então, todos os 7-Eleven, que são as conveniências americanas e australianas, acho que também na Inglaterra tem o 7-Eleven. Eu ia te perguntar isso, mas tu falou um pouco antes. Isso faz sentido talvez para dar um sinal no futuro? Não. E às vezes, em vez de estar em um lugar em cada cidade e estar talvez em uma parceria com alguma empresa que tenha alguma... Pontos de venda? É, eu acho que é o famoso PDV de... Já recebi propostas, já até pensei na ideia. Mas está ali. Está ali na gaveta, guardadinho. Vamos ver se um dia sai, sabe? Porque, assim, eu não desconsidero essa possibilidade. Imagina, você ficou três meses para participar do reality show para dizer sim, mas não para agora que é da marca. Eu sou chato em tudo, cara. Demora para... Estás deixando essa possibilidade no canto, mas tu estás, pelo que eu vi, dedicado a desenvolver uma franquia agora. Isso, desenvolver franquia e agora eu estou com essa pegada de querer fazer lojas bem bonitas e bem instagramáveis, né? Então, tipo assim, hoje eu quero muito ter lojas mais... Como é que se fala? Tipo, temáticas, sabe? As lojas de experiências, né? Porque a galera vai lá tirar foto junto, produto e tudo mais. Então, isso aqui é o... Não só instagramável, as tiktotáveis agora que o tiktok... Tiktokável. É muito importante hoje o tiktok. A gente sabe, agora o Twitter vai voltar, agora que o Muski comprou ali, né? Vamos liberar tudo agora. Eu tenho 45 minutos, eu preciso fazer quatro perguntas para encerrar. Não, por favor. Posso dar? Pode, manda ver. Então, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não vale falar vim para o Brasil. Não foi uma péssima escolha, né? Vamos combinar. Foi tudo certo. Cara, a maior dificuldade que eu tive aqui no Brasil foi... Ah, imposto. Nossa, brincando. A gente imagina. Não, é a maior dificuldade na mente achar pessoas que tenham... Eu chamo de águias, né? Eu procuro águias ao meu lado, né? Pessoas que realmente tenham esse entendimento. É uma empresa que está crescendo, uma empresa jovem que tem essa vontade de crescimento e tudo mais. Pessoas que abraçam o sonho junto e que, tipo, tenham essa vontade, esse foco, sabe? De crescimento. Então, pessoas é complicado, sabe? Então, a gente... Hoje eu estudo muito sobre pessoas, eu faço curso para mim mesmo, para aumentar a minha... A empresa é só sua? Não, eu tenho outros sócios. Tens um sócio, tá? Isso, sim. Comecei sozinho, né? Entendi. Hoje eu precisei de braço aí. Eu preferi ter braços que me ajudasse mesmo, porque... Em que momento veio o sócio? O sócio veio assim... A dona, sinal, tem um histórico meio conturbado também nisso. Por quê? Porque eu comecei com o sócio, daí ele saiu, né? Porque a gente não estava com a mesma... A ideia veio de mim, só que eu pedi uma ajuda... Focos diferentes. Isso, exatamente. Aí a gente estava com focos diferentes, ele pegou e saiu. Aí fiquei um tempo sozinho. Muito cedo ele saiu? Saiu, é... Um ano. Um ano, mais ou menos. Até um pouco menos. Agora eu não vou me lembrar exatamente. Talvez na mudança ali, quando pediram o terreno, ele se assustou e foi embora. Pior que foi assim, cara. Eu sou uma pessoa que eu não me enfermo na frente de dificuldades. Muito pelo contrário. Eu sou movido por desafios. Legal. Então, tipo assim, quando eu vejo um desafio na frente, aí eu começo a sentir tesão. Ganha mais força ainda. Aí a outra pessoa já queria uma coisa mais segura, mais tranquila, mais... Então eu queria crescer, eu queria estar em um monte de lugares, queria ter a marca no Brasil inteiro, que ainda tem essa vontade, inclusive por essa ideia da franquia. Aí talvez a outra pessoa estava mais... Mais segura. Mais segura, acomodada. Então, tipo assim, a gente não se deu... Tem algum momento que eu não se deu mais... Estava com outras ideias diferentes. Quando essas alinham... Quando as expectativas não estão alinhadas, elas são bem difíceis. Isso. E não é que um está certo ou o outro está errado. Não é que ele está errado ou o outro está certo ou o contrário. É que cada um tem uma expectativa e cada um tem que ir buscar a sua. Exato. Exato. Você tem... Você falou tudo. Depois eu fiquei um tempo sozinho, que foi bem, quando eu comecei realmente a crescer a empresa, né? Aí quando realmente estava tudo muito sufocado, estava 15 quilos a menos, que estou agora, que estava quase esgotado, não aguentava mais, eu realmente comecei a pedir ajuda. E aí ajuda veio de uma pessoa que eu realmente gostei muito, a gente estava com a mesma linha de pensamento e tudo mais. Ele realmente me ajudou a avalancar as coisas que eu não conseguia mais porque não tinha mais força, não tinha mais braço. Não tinha mais braço, né? E que doideira, né? Porque ele veio da Itália e poucos anos depois teve que confiar num sócio que sabe lá de onde veio. Enfim, é que loucura, cara. Eu fico pensando, caramba, como assim? Eu vou te dizer assim, a gente fala de coisas bonitas, né? Mas eu, cara, vou te dizer, eu passei por muitas perendas, muitas pessoas querendo me passar as pernas. Infelizmente, muitas pessoas que se aproximaram de mim, que pareciam amigos, não eram, só para querer aproveitar. Então, isso aqui eu passei por muito... Ótimo, que chegou nesse ponto. Tu sente isso mais aqui no Brasil ou lá fora também é parecido com isso? Cara, é que assim... Seja verdadeiro, fala a verdade. Eu vou ser vencedor, cara. Aqui é mais. Aqui é mais. Aqui é mais, mas eu porque vejo que talvez aqui as pessoas confiam mais também. Então, talvez, o italiano, por exemplo, é uma pessoa muito desconfiada. Eu já perdi um pouco essa minha veia italiana. Coisa que eu fiz, eu talvez não ia fazer no passado, sabe? O italiano, se tu vê, é empresário italiano, é difícil que ele tenha de soucio. Nós somos mais ingênuos também, acho. É outra cultura. É, pode ser. Quer? Somos mais ingênuos. A gente é mais ingênuos, né? Que é essa história da confiança. A gente confia muito cedo, né? Só que o problema é que, tipo, tem o ingênuo, o brasileiro é ingênuo, tem o brasileiro que aproveita do ingênuo. Exato. É aí que complica. Aí, tipo, por isso é difícil falar, pô, brasileiro, porque eu já ouvi falar muito de brasileiro, ah, o brasileiro é folgado. Cara, não é que é folgado, tem muita gente do bem, sabe? Sim, lógico. Tem muito mais gente do bem. Sim, muito mais. O que acontece é que o mal chama mais atenção. Exato. Você falou tudo, Zato. Exatamente. O cara que alguém ajuda, ele fala pra uma pessoa ou duas, mas o cara que alguém ferra ele, ele fala pra duzentas mil pessoas, né? Então, isso chama muito mais atenção. Exato. É assim, cara. Aí eu não reclamo de nada. Tudo que aconteceu na minha vida, eu acredito muito na lei do universo. Em karma. Karma, karma, karma mais ou menos. O karma do bem e o karma do mal. Mas as coisas se ajeitam, né? As coisas vão se encaixando. Se tu faz bem, com certeza voltou bem. Exato. Isso é fato, né? Mas a gente também tem que colocar a mão na massa pra deixar acontecer. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa. Você fala só de karma, assim, porque eu vivenciei muito a cultura budista devido ao feito que eu morei na Austrália. Aí eles vivem essa questão do karma, só que eles realmente deixam pra Deus. Ah, não, não, não. Aí, tipo, cara, tipo, ah, eu vou ficar pobre e sou pobre pra vida inteira. Não é isso, cara. Eu tenho que mudar. Zero deixar pra Deus, né? Dá pra mudar. Eu estudo muito o PNL. Pra agradecer ele, ponto. O resto é tudo que a gente tem que fazer. Exato. Quem foi uma inspiração ou um mentor? Cara, hoje eu tenho um mentor, que é o Anderson Luiz, que me abriu os olhos sobre muitas coisas. O Anderson Luiz é um mentor, treinador de PNL, hipnoterapia. Eu fiz vários cursos com ele, palestras. Mas isso é recente, muito recente. Eu hoje sou formado também em PNL, programação neurolinguística, hipnoterapia. Fiz cursos também de palestrante, treinadores de alto impacto. Toda essa parte aí, a gente se conheceu, ele adorou a minha marca, a Dona Sinal. Muitas pessoas se conectam com a minha empresa, né? Então, automaticamente, eu sou dono, as pessoas se conectam a mim, a gente nasce uma amizade. A Dona Sinal é você. Sim, sim. Existe como, mas é você. Por isso que eu falo, às vezes, as pessoas que querem me passar as pernas. Por quê? Pessoas que até querem tirar a marca de mim. Como é que tu vai tirar a marca do criador? Não tem como. Aí é complicado, né, cara? Porque se tu tira o criador, é a mesma coisa que eu te contei da Austrália lá. Tira eu, já seis meses, já vai para o buraco, né? E além do Anderson como mentor, tem mais alguém assim que... Cara, Deus. Meu Deus. Paulo Coelho chegou a ser uma inspiração, já que saísse... Paulo Coelho, saísse da... Paulo Coelho, não é. Isso aqui, porque eu gosto muito, eu sempre falo, né, cara, o que é o sucesso? A sabedoria é a semente do sucesso. Então, mais tu conhece, mais tu tem sabedoria, mais tu tem sucesso na vida. Então, é claro que, tipo, a gente precisa aprender muito dessas pessoas que inspiram, né? Que são inspiradoras. Então, tipo assim, o Paulo Coelho foi o meu start de tudo, né? Porque até lá eu só estudava livros de escola, né? Acadêmicos. Leia o Alquimista. É, o Alquimista mudou a minha vida. Hoje eu vejo quanto o Alquimista foi tudo. Eu hoje até aproveito muito a história do Alquimista. Por quê? Porque, cara, tipo, é o propósito, né? A gente sempre propôsido. Eu falo até para os meus colaboradores. Cara, precisa ter um propósito na vida. Às vezes esse propósito vai doer, cara, para chegar até lá. Então, tipo assim, é todos esses sacrifícios que a gente faz, que a gente fala, faz parte. Porque hoje eu entendi uma coisa muito bacana, trocando ideia, desculpa. Não, não é isso. O tempo é teu, não é nosso. Fica tranquilo. Trocamos um... Vai que, né? Falo demais. Gosto de falar, né? Italiano gosta de falar. É 59 minutos, a gente tem. Não. É assim que eu estava te falando, que, cara, estava comentando uma coisa que eu descobri ao longo da minha trajetória, cara, que eu sou uma pessoa que tenho esse propósito, né? Eu quero deixar um legado no mundo. Eu vejo como as pessoas se conectam à minha marca e eu já mudei vida de pessoas. Realmente, porque tenho relatos de pessoas que falaram que eu mudei a vida delas com minha história de vida, com a história da Donutsnal, com a inspiração e tudo mais. Então, isso aqui, para mim, é o que mais me deixa orgulhoso da marca de ter escolhido o Brasil e tudo. Esse impacto da marca é bacana. Hoje, eu entendo o quanto é necessário passar por tudo isso, né? Eu sou muito apegado a Deus, hoje ainda mais, né? Eu entendo como, cara, tipo, Deus está me preparando para lá, sabe? Para eu chegar no que eu quero. Porque não adianta tu querer chegar num sucesso de um dia para o outro e carregar a dor do sucesso. Porque eu entendo hoje que o sucesso tem dor. Toda pessoa que tem sucesso na vida, ela sofre muitas dores, muitos sacrifícios, muitos obstáculos que ficam passando, muitas amizades que vão se afastando, começam a ficar mais sozinhos. Porque você entende hoje, eu comprei nele, entendo que mais tu vai para cima, mais tu entende que outras pessoas, infelizmente, não podem se aproximar de você, se afastam porque se sentam desconfortáveis com a tua ideia, a tua ideologia. Aumenta a distância, né? Aumenta a distância. Não é nem você que tu se distancia, é só as pessoas mesmo que vão mais encaixar bem. E precisa ser dito, não é que um está certo e o outro está errado, mas isso acontece e acontece. Não adianta, as pessoas vão escutar e vão dizer, ah, mas não, não, cara, isso acontece, as pessoas se afastam mais. Por isso, porque, pô, às vezes fica, cara, às vezes a gente não está bem e aí vem alguém falar com a gente e dizer, pô, isso, eu estou aquilo, às vezes a gente se sente mal. Então isso é natural do ser humano. Então isso vai acontecer. E é aquela história, né, afasta aquelas pessoas com quem tu te relacionava, amigos e tal, e atrai aquele que quer se aproveitar. Que quer te, é. É, exato. Mas não é só alguém que se aproveita. Não, não, claro que não. Mas tem pessoas que querem estar no teu lado e tal. Mas também acontece. Na questão da PNL, se fala muito de PNL porque mudou a minha vida, né, a programação neurolinguística. Mas se fala muito sobre isso, você quer ser milionário, cara, você fica ao lado de pessoas milionárias. Sim. Você quer ter sucesso, fica ao lado de pessoas. Você tem sucesso. Não. Se tu, se tu está ao lado de pessoas, aquele lado de diferencial entre galinha, patos e águias, não adianta uma águia querer ficar no meio, tu já viu uma águia ficar no meio de galinha? Não vai, não vai. A águia fica sozinha, voando sozinha no seu, né, vamos dizer assim. Desculpa me intrometer, mas assim, essa tua filosofia de vida, de mudar a vida das pessoas, se tu for para a franquia, ela é, para mim, o maior propósito. Porque o cara que tu vai, o franqueador, né, o cara que está lá na ponta, que vai levar o nome da tua marca, se ele não tivesse o propósito de mudar a vida dele, fazer uma transformação, ele vai tratar a tua marca de forma ruim. Exato. E isso vai ser um modelo de franquia muito difícil. Então, tenta encontrar os franqueados que sejam... Que tenham. Isso, ponto final. Isso aqui é uma coisa que eu fiz questão. Porque o modelo de franquia, ele é um modelo incrível, né, de quase um crowdfunding, assim, né, são várias pessoas contribuindo com a tua marca, só que essas pessoas levam o nome da tua marca lá na ponta. Se esses caras não tiverem esse propósito verdadeiro, e tu também, para eles, começa a desandar. É legal que tem um filme, tem a fome de poder, né, do McDonald's, mostra exatamente isso. Quando ele começou, o que ele procurava? Pessoas que tinham dinheiro, que não queriam nem saber da marca, na verdade. E fizeram só um desastre lá. Abriam o McDonald's, vendiam o picolé no McDonald's, né? Aí, daqui a pouco, ele entendeu, voltou e falou, pô, eu vou achar o público e realmente se aproxima. Percebeu que aquelas que tinham sucesso, eram aquelas que a família estava dentro, né? Isso, exato. Então, é importantíssimo, né? Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que tu ia fazer? Cara, eu, para mim, empreendedorismo é justamente essa coisa de se colocar em jogo, criar um propósito definido, né? Então, tipo assim, ter um propósito mesmo, não é sobre dinheiro, nunca é sobre dinheiro, né? Quando o empresário começa a pensar sobre dinheiro, é aí que ele vai à falência, é aí que ele realmente, talvez, vai para o burrago e vai fundar a nave, né? Mas a questão é essa, né? Eu tenho outro exemplo, né? Aquela empresa que tinha na Austrália, que estava tendo sucesso, tenho certeza que se hoje eu fosse lá, ia ser uma empresa. Tu gostava desse modelo de negócio lá? Eu gostava para ganhar, porque eu me conectava com pessoas. Então, para mim, se eu consigo me conectar com o meu cliente, para mim, qualquer negócio é bom, sabe? Então, mais ou menos, é isso. Mas não tem nenhum negócio, assim, que tu pensava... Não, é uma gastronomia, não? Eu abriria, eu, assim, eu sempre falo, depois que eu arrumar a Dona Nacional 100%, eu abri outras, eu tenho outras ideias, assim, de gastronomia que eu quero trazer aqui no Brasil, né? Já estava quase montando na loja, na paneteria italiana, bem estilo italiano, né? Depois, meio, teve uns problemas por aí, mas está ali, projeto, receita... Cuidado com o toque de midas. Pelo amor de Deus, tu cuida com esse toque de midas. O Bruno e o Ana, né? Vai estar tirando, vai, tu é um cara que tem sucesso, mas calma, toque de midas, pelo amor de Deus. Exato, exato. Não, mas tem que ficar com o peito no chão, porque... Uma coisa de cada vez. O peito tem que estar no chão. É, um peito tem que ficar. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter esses saltos de... Tem que viajar um pouco, tem que voar um pouco, assim. Mas um zinho tem que estar encostando no zinho, tá? Tem que estar, senão viaja muito. Para encerrar e... E te liberar. E te liberar, né? Porque o cara veio de balneira. Foi legal o nosso papo, né? É. Muito bacana. Legal demais, assim, saber a história de alguém, né? Que, principalmente, alguém que vem de fora, né? Vem para o Brasil e... Eu gosto muito de contar a minha história. Não só porque, tipo assim, ah, gosto de contar o que teve sucesso, não sei, ainda tem muito caminho para o sucesso, né? Mas é legal, eu tenho 34 hoje. Mas a minha... A vontade de contar a história é porque eu gosto de inspirar. Então, tipo assim, cara, quem sou eu? Tipo, eu comecei do nada. Então, tipo assim, eu comecei realmente do nada. Um outro país que não falaram o idioma. Um outro país veio morar aqui na casa da senhora. Na quarta avenida. Então, você entendeu? Um quarto na quarta avenida. Tipo assim, não tem... Por isso que, às vezes, eu fico triste quando os meus funcionários estão, tipo assim, ah, o que eu vou fazer da vida, que eu não sei o que, eu não tenho sorte. Pô, cara, a sorte você constrói. Claro. Não tem... E a maior prova, né? Tu não conhece ninguém. Exato. Tu não tinha recurso. É aquela coisa. Eu sempre falo, junto a essa sorte que a gente constrói, é a sabedoria. A sabedoria é muito mais importante. Porque se tu hoje me tirar tudo, amanhã eu vou construir de novo. Por quê? Porque eu tenho a sabedoria, eu tenho conhecimento. Então, não tem o que fazer, sabe? É muito simples. Tu assistiu De Volta para o Futuro? Sim, assisti. Sabe o que é com o DeLorean? O carro DeLorean? Ah, sim, sim. Se tu pudesse voltar no tempo e te encontrasse com 19 anos de idade. Essa é a última. Prometo. O que você falaria para ti? Onde você estava com 19? Aos 19 anos eu tinha saído da casa dos meus pais. Estava no segundo ano de universidade. Economia? É. Não, engenharia. 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 E depois me formei na economia. E eu tive também a minha vida conturbada também nisso. Eu não sabia o que fazer da vida. Normal, normal. Foi para a engenharia, porque meus pais queriam que eu fosse engenheiro. Daqui a pouco eu falei, cara, não aguento mais. Depois da matéria de matemática, análise e matemática, eu não queria mais saber nada. Olhava o livro, vomitava. Aí minha mãe falou, não, tu tem que ser alguma coisa. Porque tem que ser alguma coisa para os pais. Parece que tu não é nada. Exatamente. Dá medo, né? A gente vai deixar um ser humano ali. Bom, o ser humano tem que ser alguma coisa. O que tu falarias, então, para aquele Giovanni que estava perdido? Eu falaria para eles assim, que inclusive... Vai direto para o Brasil. Não, não. Eu falaria, cara, vai tranquilo. Passa por tudo que tu passou. Não se assusta com... O final do caminho é bom, né? Vai com alguém que no final do caminho é tranquilo. Não, é porque assim, cara... O final não, né? Aos 19 anos eu até sofri de atacos de pânico, eu já passei depressão também. Por quê? Porque eu escutava muito a opinião dos outros, né? Porque já eu era uma pessoa que tinha muito a cabeça pensante. Só que eu não era uma pessoa que gostava muito da escola, de estudar. Eu gosto de estudar, de conhecer, de conhecimento sabeduriano. Mas eu não gosto de... Não aquilo que os outros estão dizendo que não precisa aprender. O caminho acadêmico, essas coisas aí, sabe? Inclusive, hoje estou ainda mais contra depois de tanto conhecimento sobre PNL, né? Porque é mais lavagem de cérebro na mente que conhecimento, né? O Rafael sempre fala mais ou menos isso também. Então, tipo assim, hoje eu falaria para aquele Giovanni, cara, fica tranquilo, vai em frente, não se assusta de ninguém, não tenha medo da opinião dos outros, né? Porque foi aí que começou a minha vida. Quando eu comecei a falar, cara, não me interessa nada, foi contra todos. Quando eu decidi ir para a Austrália, meus pais não queriam mais falar comigo. Meus amigos me acharam de louco. Todo mundo me achou, tipo, o louco da vida, que quer sair e querer ter sorte fora da Itália, do país. Hoje, né, estou onde eu estou, junto com os meus amigos da mesma idade. Pessoas que ainda estão em casa de pais, que ainda estão lá atrás, até estudam ainda. Enfim, é uma coisa meio doida, né? Que bacana. Então, eu era a ovelha preta na época e hoje, né? Graças a Deus, eu virei a inspiração para muitos que na época não têm me julgado. É a história do cisne. Que legal. Cara, Giovanni, obrigado demais tu andar aí nessa BR, vir lá de Manoel, Camboriú, cara, contar essa história. Eu adoro fazer. É realmente uma inspiração. A gente já aproveita e já dá uma visitinha na loja. Exatamente, já a próxima etapa é lá. Vou dar um susto neles. Muito bom, Giovanni. Muito bom mesmo. Nada vai aparecer. Não vai aparecer nada. Obrigado por dividir tudo isso com a gente, né? Obrigado a você. Muito Fala, acho que gosta de inspirar. A gente está aqui também para isso. Legal. O propósito do podcast é esse. É inspirar as pessoas para que empreendam, para que façam o que a gente faz. Eu aproveito também para agradecer vocês, né? Já agradecer vocês no começo. Realmente, assim, para deixar a oportunidade para o empresário também, que tem toda uma história por trás, contar um pouco sobre a história. Porque, às vezes, eu gostaria muito de contar, mas eu conto para quem, sabe? É isso. E isso é muito importante. Já tem uma minha biografia que fizeram, né? De um livro de empresário de sucesso, um baneário. Na época foi o Daniel Rigi que fez. E é muito doido, porque a gente recebe muita informação de grandes empreendedores, mas é muito distante essa história, né? Tipo, a tua não. A tua tu foi dali, veio para cá. Exato. Ficou numa quarta-feira. Eu vou te dizer uma coisa. O produto, depois que tu conhece a história, tem mais sabor. Ele chega a sorrir, PNL. Ele chega a sorrir de ver o cara brilho. Eu adoro a minha marca, então... Sensacional. Pega lixo. Está focado? Está. Ele foca automático. Pô, essa hora tem gente, ele chorando ali. Eu sei que você está aí chorando, mas desculpa o Pancho. Desculpa aí, a gente vai ter que... Cara, eu vou te dizer uma coisa. Estou com certeza que hoje tu vai comer o Donuts e vai ter um sabor diferente. Depois você vai ter... Não tenho dúvida. Com tudo que tu falaste... Exatamente. Exatamente. Agrega valor, não tenho dúvida. Comenta aí. Não esquece de seguir Pancho com BR, Donuts, Sinal, Real Rafa Silva. O teu é o Giovanni Lograça. Giovanni Lograça. E podcast ATDQN também. Arroba podcast ATDQN. Que é jovenzinho nasceu agora esse Instagram. Apesar de a gente estar no número 140 aqui. Já 140. É de podcast esse? 140. 140. Então tá. Obrigado realmente vocês a acompanhar. Todos os nossos patrocinadores que faz a gente estar aqui. Tamo junto. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.